Fundamentos da Psicologia Analítica Quarta Conferência O Presidente Dr. Emmanuel Miller Não vou roubar o tempo que o professor Jung tem para dedicar aos senhores. Quero apenas expressar o meu grande prazer em presidir a sessão nesta noite. Somente lamento a grande desvantagem de não ter assistido às conferências anteriores, não sabendo, assim, a que profundezas do inconsciente o professor já conduziu os presentes. Mas creio que ele continuará hoje a apresentação de seu processo de análise dos sonhos. Resposta Carl Gustav Jung A interpretação de um sonho abissal, como era o último que examinamos, nunca será suficiente quando realizada apenas na esfera pessoal. Há nele uma imagem arquetípica, o que sempre indica que a situação psicológica do sonhador se estende além da camada pessoal do inconsciente. Seu problema não é exclusivo, nem meramente pessoal, mas em algum ponto se estende e atinge toda a humanidade. O símbolo do monstro o indica, toca o mito do herói, e, além do mais, a associação com a Batalha de São Tiago, que caracteriza a localização da cena, também apela para o interesse geral. A habilidade de empregar um ponto de vista geral é de grande valor terapêutico. A terapia moderna não está muito desperta para isso, mas na medicina antiga era largamente conhecido, que, transportando-se uma doença pessoal a um nível mais alto e impessoal, atingia-se um efeito curativo. No antigo Egito, por exemplo, quando um homem era mordido por cobra, o médico-sacerdote era chamado e tirava da biblioteca o manuscrito sobre o mito de Rá e de Ísis, sua mãe, e o recitava. Ísis fizeram um verme venenoso de o esconder-a na areia. O deus Rá apisou na serpente, sendo por ela mordido. E então sofreu uma dor terrível, chegando próximo da morte. Mas os deuses fizeram Ísis produzir um encanto para retirar o veneno do corpo dele. Nota 44. A intenção era que o paciente ficasse de tal modo impressionado por essa narrativa que lhe sobreviesse à cura. Para nós isso parece impossível. Não podemos imaginar que uma história dos contos de Grimm, por exemplo, possa curar febre tifoide ou pneumonia. Mas apenas levamos em consideração nossa moderna psicologia racional. Para entender o efeito, devemos levar em consideração a psicologia do antigo Egito, que era totalmente diferente. E apesar de tudo, aquelas pessoas não eram assim tão diferentes. Mesmo conosco, certas coisas podem causar milagres. Às vezes, só o consolo espiritual ou a influência psíquica podem curar. Ou pelo menos ajudar no combate de uma doença. Logicamente, isso acontece muito mais entre pessoas de um nível mais primitivo ou dotadas de psicologia mais arcaica. No Oriente, grande parte da terapia prática se constrói sobre o princípio de elevar o caso pessoal a uma situação geral válida. A medicina geral grega também trabalhava com o mesmo método. É evidente que a imagem coletiva ou sua aplicação deve estar de acordo com a condição particular do paciente. O mito ou a lenda emergem do material arquetípico que está constelado pela doença. E o efeito psicológico consiste em conectar o paciente com o sentido geral de sua situação. A mordida de cobra, por exemplo, é uma situação arquetípica e por isso mesmo encontra-se como motivo em muitas lendas. Se a situação subjacente à doença for expressa de maneira adequada, o paciente estará curado. Caso não se encontre essa expressão ideal, ele é novamente arremessado ao seu próprio mal. A isolação de estar doente Ficará só, sem nenhuma ligação com o mundo. Mas se o doente percebe que o problema não é apenas seu, mas sim um mal geral, até mesmo o sofrimento de um deus aí então reencontrará seu lugar entre os homens e a companhia dos deuses. E só de saber isso, o alívio já surge. A moderna terapia espiritual usa o mesmo princípio. A dor ou a doença é comparada com o sofrimento de Cristo na cruz e essa ideia da consolação. O indivíduo é elevado acima de sua miserável solidão e colocado como quem suporta um destino heróico e significativo que finalmente reverte em bem para o mundo, como o martírio e a morte de um deus. Quando se mostrava a um antigo egípcio que ele estava passando pelas mesmas provações que Rá, o deus Sol, era imediatamente equiparado ao faraó, que era o filho e o representante dos deuses. E assim o homem comum também participava da divindade. Isto provocava tal libertação de energia que se torna perfeitamente compreensível porque a dor diminuía. Em determinados estados de espírito, as pessoas podem suportar muitas coisas. Os primitivos caminham sobre brasas e se infligem os maiores castigos, sob certas circunstâncias, sem sentirem dor. E é bem provável que um símbolo adequado e impressionante possa mobilizar as forças do inconsciente a tal ponto que até o sistema nervoso seja afetado, levando o corpo a reagir de maneira normal novamente. No caso do sofrimento psicológico, que sempre isola o indivíduo das chamadas pessoas normais, é também da maior importância entender que o conflito não é apenas um fracasso pessoal, mas ao mesmo tempo um sofrimento comum a todos, um problema que caracteriza toda uma época. Essa generalização desafoga o indivíduo de si próprio, ligando-o à humanidade. O sofrimento nem sempre precisa ser neurose. Temos a mesma sensação em situações bem comuns. Se, por exemplo, a gente vive numa comunidade abastada, de repente perde tudo o que tem, a reação normal é pensar que isso é vergonhoso, terrível, e que somos a única besta capaz de perder todo o dinheiro. Mas se o mesmo acontecer a todos, tudo muda de figura, e a pessoa sente-se reconciliada com o meio. Quando todos se encontram no mesmo buraco que eu, então sinto-me melhor. Se um homem se perde num deserto ou numa galeria, ou quando se é o líder de um grupo em situações totalmente aflitivas, o mal-estar é muito grande. Mas se a pessoa é soldado de um batalhão inteiro que se perdeu, provavelmente ele se ajuntará aos outros com bom humor, inventando piadas sobre a situação, sem conscientizar o perigo. Não que este seja menor, mas a pessoa reage de maneira totalmente diversa quando tende a enfrentá-la sozinha. Quando figuras arquetípicas aparecem em sonhos, especialmente nos estágios mais avançados da análise, explica ao paciente não o isolamento de sua personalidade, mas sim a sua comunicação com a humanidade. Este aspecto é importante porque o neurótico se sente só e tremendamente diminuído pelo seu mal. Mas ao sentir a generalidade do problema, tudo se torna diferente. No caso que estamos focalizando, se o tratamento tivesse prosseguido, eu chamaria a atenção do paciente para o fato de seu último sonho refletir um problema humano e geral. em suas associações, ele enxergará por si próprio o conflito do herói e do dragão. Esse conflito como símbolo típico de uma situação é um motivo mitológico bastante frequente. Uma de suas mais antigas expressões literárias é o mito babilônico da criação, onde o deus-herói, Marduk, luta contra o dragão Tiamat. Marduk é o deus primavera e Tiamat é a mãe dragão, o caos primordial. Marduk mata-a, dividindo-a em duas partes. De uma parte, faz o céu e da outra a terra. Nota 45 Um paralelo bem mais surpreendente para o nosso caso é a grande epopeia babilônica de Gilgamesh. Nota 46 Gilgamesh realmente é um arrivista por excelência. Homem de planos ambiciosos, como o nosso sonhador. Um grande rei e herói. Todos os homens trabalham para ele como escravos, construindo uma cidade de muralhas poderosas. As mulheres sentem-se negligenciadas e reclamam aos deuses contra o implacável tirano. E eles decidem que alguma coisa precisa ser feita. Traduzindo em termos psicológicos, Gilgamesh usa apenas a consciência, que tem asas e está separada do corpo. E esse corpo tem uma coisa dizer sobre a situação. Reagirá com uma neurose, quer dizer, constelando um fator diametralmente oposto. Como é tal neurose descrita no poema? Os deuses decidem acordá-lo, entre aspas, e constroem um homem semelhante a Gilgamesh. Criam Enkido, que não obstante apresenta algumas diferenças. Tem cabelos longos e parece um homem das cavernas. Vive com os animais selvagens nas planícies e bebe nas fontes de água junto com as gazelas. Gilgamesh, tendo certa normalidade, tem um sonho perfeitamente de acordo sobre a intenção dos deuses. Sonha que uma estrela cai sobre as suas costas, como um grande guerreiro. E Gilgamesh luta contra ele, sem conseguir desvencilhar-se. Finalmente consegue livrar-se e arremessa o guerreiro aos pés de sua mãe, que o faz igual a Gilgamesh. A mãe é uma mulher sábia, interpreta o sonho para o filho de tal forma que este está pronto para enfrentar o perigo. Enkidu foi feito para perseguir e destruir Gilgamesh. Mas este, através de uma manobra inteligente, consegue torná-lo seu amigo. Conquistou a reação de seu inconsciente através da argúcia e força de vontade, convencendo seu oponente de que ambos são realmente amigos e devem, portanto, lutar juntos. E a partir daí, as coisas vão de mal a pior. Apesar de sentir-se bem no princípio, Enkidu tem depois um sonho opressivo, a visão do submundo, onde vivem os mortos, e Gilgamesh se prepara para uma grande aventura. Como heróis, Gilgamesh e Enkidu partem juntos para liquidar um baba, terrível monstro que os deuses escolheram para a guardião de seu santuário na montanha do cedro. Sua voz rebomba como a tempestade, e todo aquele que se aproxima do bosque é vencido pela fraqueza. Enkidu, apesar de valente e forte, está muito nervoso diante da seriedade da missão. Encontra-se deprimido por maus sonhos e dá a eles muita atenção. Como um homem primitivo em nosso interior, o qual ridicularizamos quando essa parte inferior de nós tem superstição quanto a certas datas, e assim por diante. Entretanto, o homem inferior continua nervoso diante de certos fatos. Enkidu é muito supersticioso, tem pesadelos a caminho da floresta e pressente que as coisas não sairão bem. Mas, Gilgamesh interpreta os sonhos de maneira otimista. Novamente, a reação do inconsciente é trapaceada. E os dois conseguem trazer triunfalmente a cabeça de um baba para a cidade. Eis que, então, os deuses decidem interferir, ou melhor, uma deusa. Ishtar tenta derrotar Gilgamesh. O princípio básico do inconsciente é o eterno feminino e Ishtar com verdadeira argúcia de mulher faz promessas tentadoras a Gilgamesh caso ele se torne seu amante. Ele será como um deus e sua força e riqueza aumentarão além de qualquer expectativa. Mas Gilgamesh não acredita numa palavra disso tudo e recusa-se com insultos, reprovando toda a mentira e crueldade para com os amantes que ela teve. Estar em seu ódio persuade os deuses a criarem um enorme touro que desça do céu e devaste o país. Uma grande luta se inicia e centenas de homens são mortos pela respiração venenosa do touro sagrado. Mas Gilgamesh novamente com a ajuda de Enkidu consegue dominar o animal e a vitória é celebrada. Estar louca de dor e ódio desce sobre as muralhas da cidade e então é Enkidu quem comete o maior outrage contra ela. Depois de amaldiçoá-la atira ali no rosto o pênis do touro morto. Esse é o clímax e a peripécia começa a se desenrolar. Enkidu é assaltado por mais sonhos de natureza sombria e a seguir adoece e morre. O que significa que o inconsciente se separou totalmente da consciência. O inconsciente retira-se do campo e Gilgamesh está agora só e vencido pelo sofrimento. A dor as penas aceita a morte do amigo mas o que o atormenta mais é o medo da morte. Viu o amigo morrer e defrontou-se com o fato de sua própria finitude. Outro desejo o atormenta conseguir a imortalidade. Prepara-se corajosamente para conseguir o remédio contra a morte pois sabe da existência de um velho seu ancestral que tem a vida eterna e mora no ocidente longínquo. Então a jornada para o mundo subterrâneo o Néquia se inicia. Ele parte para o seu destino como o sol através da porta da montanha sagrada. Vence grandes dificuldades e nem mesmo os deuses se opõem a ele embora digam que sua procura é vã. Finalmente encontra o lugar que buscava e persuade o velho a falar-lhe sobre o remédio. No fundo do mar ele colhe a erva mágica da imortalidade o Pharma com Atanasias e leva-o para casa. Embora esteja cansado da viagem está também tomado de alegria por causa do remédio milagroso e não precisa mais ter medo da morte. Mas enquanto se refresca tomando banho numa lagoa uma cobra fareja a erva da imortalidade e rouba de Gilgamesh. Ao voltar estabelece novos planos de fortificar a cidade mas já não encontra mais paz. Quer saber o que acontece com um homem depois da morte e finalmente consegue êxito em invocar o espírito de Enkidu que sai de um buraco da terra e dá ao amigo informações muito melancólicas. Aqui termina a epopeia e quem consegue a vitória final é o animal de sangue frio. Há um grande número de sonhos gravados desde a antiguidade com motivos paralelos e darei agora um exemplo de como os nossos colegas de outros tempos os intérpretes de sonhos do primeiro século depois de Cristo procediam. A história é contada por Flávio Joséfo Nota 47 em sua História da Guerra Judaica onde também é relatada a destruição de Jerusalém. Havia um tetrarca da Palestina de nome Arquelau governador romano muito cruel e que como quase todos os governadores de província consideravam tal posição como ótima oportunidade de enriquecer e roubar tudo que estivesse ao seu alcance entretanto uma delegação foi enviada ao imperador Augusto para reclamar contra ele o que aconteceu no décimo ano do governo de Arquelau por esta época o tetrarca teve um sonho em que via nove enormes espigas de trigo que eram devoradas por touros famintos o governador alarmou-se e mandou chamar o psicanalista entre aspas da corte que não soube dizer o que o sonho significava ou ficou receoso de dizer a verdade livrando-se da tarefa Arquelau chamou outros analistas entre aspas da corte que da mesma forma se recusaram a dizer o significado do sonho havia entretanto um povo de seita particular os essênios ou terapeutai com mentalidade mais independente viviam no Egito próximos ao mar morto e não é de todo impossível que João Batista bem como Simão o mago pertencessem a tais círculos então como último recurso um homem chamado Simão o essênio foi chamado a corte e disse o seguinte a Arquelau abre aspas as espigas de trigo significam os anos de teu reino e os bois a mudança dos fatos os nove anos já se completaram e haverá uma grande mudança no teu destino os touros significam a tua destruição fecha aspas em tais países essas imagens oníricas eram perfeitamente compreensíveis pois os campos tem de ser guardados com muito cuidado contra o gado solto pois por não haver grandes pastagens existe o grande perigo de que os touros quebrem as cercas de noite e pisoteiem e comam as espigas que estão nascendo o que significa que todo o pão do ano seguinte teria desaparecido quando o camponês viesse a ver sua plantação de manhã cedo e agora vejamos a confirmação da interpretação alguns dias depois o embaixador romano chegou para investigar acabou demitindo Arquelau tomando tudo que era dele e exilou-o na galha Arquelau era casado e sua esposa Glafira teve um outro sonho logicamente impressionada com o que acontecer ao marido sonhou com o seu primeiro marido Arquelau era o seu terceiro casamento que tinha sido demitido de uma maneira muito pouco polida e assassinado provavelmente por Arquelau as coisas não eram assim tão fáceis naqueles dias esse primeiro marido Alexandre culpava por sua conduta e dizia que estava para voltar e a levaria para seus domínios Simão não interpretou esse sonho e então a análise é deixada a nossa descrição o importante é que Alexandre estava morto e que Glafira o tinha visto em sonho o que naqueles dias logicamente significava o fantasma da pessoa então quando ele diz que a levaria para seus domínios isso significa que ela seria levada para o Hades e realmente alguns dias depois ela se suicidou o modo pelo qual o intérprete abordou o sonho de Arquelau foi muito sutil muito perspicaz leu o sonho exatamente como deveria fazê-lo embora essas imagens tenham uma natureza bem mais simples do que a maioria das que se encontram em nossos sonhos já percebi que os sonhos são tão simples ou complicados quanto o próprio sonhador a única diferença é que eles sempre se encontram um pouco adiante da consciência da pessoa não entendo meus sonhos melhor do que os senhores entendem os seus porque eles se encontram sempre um pouco além do meu poder de captá-los tem os mesmos problemas que alguém que não conheça nada sobre interpretação dos sonhos não há grande vantagem no conhecimento quando se trata de interpretar a si próprio outro paralelo interessante ao caso que estamos enfocando ocorre no capítulo 4 do livro de Daniel nota 48 quando o rei Nabucodonosor conquistara toda a Mesopotâmia e o Egito acreditava-se realmente muito grande e poderoso porque já possuía todo o mundo conhecido eis então que lhe vem um sonho próprio do revista de quem subiu alto demais era uma enorme árvore crescendo para o céu e derramando uma sombra sobre a terra inteira mas então um observador sagrado do alto do céu ordenou que a árvore fosse cortada que seus ramos fossem partidos as folhas arrancadas mas que apenas o tronco permanecesse e ele Nabucodonosor acabasse indo morar com os animais selvagens e se lhe fosse tirado o coração humano e trocado por um de animais é evidente que todos os sábios astrólogos e intérpretes de sonhos se recusaram a dizer o que pensavam sobre o assunto apenas Daniel que já no segundo capítulo provara ser um analista corajoso tivera mesmo a visão de um sonho do qual Nabucodonosor já não se lembrava entendeu o significado aconselhou o rei a arrepender-se de sua avareza e injustiça caso contrário o sonho se realizaria entretanto o rei continuou como antes muito orgulhoso de sua força foi quando uma voz celeste o amaldiçoou e repetiu a profecia do sonho e tudo aconteceu como havia sido previsto Nabucodonosor foi arremessado aos animais selvagens e ele próprio transformou-se num deles passou a comer capim como os bois e seu corpo encontrava-se constantemente úmido do orvalho do céu seus pelos cresceram tanto como penas de águia e suas unhas pareciam garras de pássaros acabou transformando-se num homem primitivo e toda a consciência o abandonou porque ele não soubera fazer bom uso dela podemos afirmar que regrediu muito aquém do homem primitivo tornando-se completamente inumano era a própria imagem de um baba um monstro toda essa história simboliza a degeneração regressiva completa de um homem que quis ultrapassar-se para além de qualquer medida esse caso como o do paciente que estamos analisando reflete o eterno problema do homem de sucesso que atingiu um nível superior a si próprio e que entretanto sofre as contradições de seu inconsciente as contradições surgem inicialmente nos sonhos e quando não são aceitas podem ser experimentadas na realidade às vezes de maneira fatal os sonhos históricos bem como todos os outros tem função compensatória são indicações sintomas se os senhores assim o preferirem de que o indivíduo não está em sintonia com as condições do inconsciente sendo prova de que em qualquer ponto ele desviou-se de seu caminho natural em algum ponto tornou-se vítima de suas próprias ambições de seus propósitos ridículos caso não seja dada importância a esses avisos a fenda irá ficando cada vez mais larga e ele nela cairá como o paciente que estamos hoje examinando quero chamar a atenção para o fato de que não é seguro interpretar um sonho sem percorrer todos os detalhes de seu contexto com todo o cuidado possível nunca aplique nenhuma teoria mas pergunte sempre ao paciente como ele se sente em relação às imagens que produz pois os senhores sempre se referem a um problema particular do indivíduo sobre o qual há um julgamento consciente da mesma forma que o corpo reage quando comemos demais ou não comemos ou quando o maltratamos os sonhos são a reação natural do sistema de autorregulação psíquica tal formulação a que consegui chegar é a que está mais próxima de uma teoria sobre a estrutura e função oníricas afirmo mais uma vez que os sonhos são tão complexos imprevisíveis e incalculáveis como as pessoas que observamos na vida de todos os dias se tivermos um momento de contato com alguém e logo a seguir depararmos com esta pessoa noutra situação totalmente diferente sentiremos as mais diversas reações e isso é exatamente o que se dá com os sonhos onde somos tão multifacetados como na vida comum e da mesma forma que não conseguimos estabelecer uma teoria sobre tantos aspectos da personalidade consciente não conseguimos estabelecer regras em relação aos sonhos e se o conseguíssemos teríamos um conhecimento quase divino da mente humana o que certamente não atingiremos o que sabemos desse campo é uma pequena preciosidade e assim chamamos tudo o que não sabemos de inconsciente hoje vou contradizer-me e vou quebrar todas as minhas normas interpretarei um sonho inseparado sem enquadrá-lo numa série de outros além do mais não conheço sonhador e ainda por cima não estou de posse das associações o que valeria dizer que estou interpretando o sonho arbitrariamente mas justifico esse procedimento se o sonho é formado de material pessoal faz-se necessário recurso a associações individuais mas se sua estrutura for basicamente mitológica diferença que é óbvia logo à primeira vista a linguagem então será universal e tanto você quanto eu poderemos traçar paralelos com os quais o contexto será construído supondo-se sempre que tenhamos o conhecimento necessário para o trabalho quando por exemplo surge o conflito do herói e do dragão todo mundo tem qualquer coisa a dizer sobre isso porque afinal todos já lemos histórias de fadas e lendas que tratam de heróis e de seus dragões ao nível coletivo dos sonhos não há praticamente diferença entre os seres humanos exigindo toda a diferenciação ao nível pessoal a base central do sonho que iremos ver é mitológica e nos defrontamos com a questão sob quais condições se tem um sonho mitológico em nossos meios eles são um tanto raros pois nossa consciência está grandemente separada da mente arquetípica subjacente eis porque sentimos os sonhos míticos como elementos bastante alienados o que entretanto não se dá com uma mente mais próxima da psique primitiva os primitivos dão grande atenção a esse tipo de sonhos chamando-os de grandes sonhos entre aspas em oposição às imagens oníricas comuns sentem que eles são importantes bem como encerram um significado real eis a razão de numa comunidade primitiva o sonhador sentir-se impelido a anunciá-lo na assembleia dos homens onde uma discussão se estabelece sobre o seu conteúdo o mesmo se dá com o senado romano temos a história da filha de um senador do século 1 antes de cristo que sonhou que a deusa minerva lhe havia parecido e lamentado que o povo romano estivesse negligenciando seu templo a moça sentiu-se impelida a transmitir o sonho ao senado que logo a seguir voltou uma verba para a restauração do templo Sófocles narra um caso semelhante quando do roubo de um precioso vaso de ouro do templo de Hércules a própria divindade apareceu a Sófocles em sonhos e disse-lhe o nome do ladrão nota 49 depois de tal aviso ter se repetido três vezes Sófocles viu-se obrigado a informar-o areópago O tal homem foi preso e ao curso das investigações acabou confessando tudo e devolveu o que roubara do templo Os sonhos arquetípicos ou mitológicos têm um caráter especial de força à pessoa instintivamente a contá-los E esse instinto é perfeitamente explicável já que tais fatos não pertencem à pessoa pelo contrário inserem-se no coletivo No sentido geral também tem sua dose de verdade para o indivíduo Eis porque na antiguidade e na idade média os sonhos eram levados em grande consideração Sentia-se que eles expressavam uma verdade humana coletiva Bem finalmente eis aqui o sonho Foi-me enviado por um colega há alguns anos atrás com algumas observações relativas ao sonhador Meu colega era a psiquiatra de uma clínica e o paciente um jovem francês bastante destacado em seu meio Tinha 22 anos Era extremamente inteligente e dotado de grande percepção estética Porém em viagem para a Espanha de lá voltara com uma grande depressão que havia sido diagnosticada como insanidade maníaco depressiva com predomínio da forma depressiva Não se encontrava muito mal mas nem tão bem para deixar de procurar uma clínica Depois de seis meses recebeu alta e alguns meses mais tarde o jovem suicidou-se Quando saiu não se encontrava mais sob depressão a qual estava praticamente curada Suicidou-se num estado de aparente lucidez Pelo sonho compreenderemos porque ele cometeu suicídio Eilo aqui Ocorreu no começo da depressão Sob a grande catedral de Toledo há um fosso cheio de água que tem conexão subterrânea com o rio Terro que rodeia a cidade O fosso é um quarto escuro e pequeno Na água há uma grande serpente cujos olhos brilham como joias Perto dela um vaso de ouro contendo uma adaga também de ouro A adaga é a chave da cidade de Toledo e seu possuidor exerce todo o poder sobre a cidade O sonhador sabe que a serpente é a amiga protetora de uma determinada pessoa um seu amigo muito jovem que está presente BC o amigo põe o pé descalço na boca da serpente que o lambe amigavelmente e o rapaz diverte sem brincar com ela não a teme porque é uma criança sem culpa no sonho BC parece ter sete anos de idade e realmente for amigo do sonhador bem no início da infância e desde esse período diz o sonho a serpente ficou esquecida e ninguém mais ousou descer os seus domínios essa parte é uma espécie de introdução e só agora entraremos na ação propriamente dita o sonhador encontra-se só com a serpente conversa com ela respeitosamente sem temer nada o animal diz-lhe que a Espanha pertence a ela por ser amiga de BC e pede-lhe para devolver-lhe um menino o sonhador se recusa fazê-lo mas promete ao invés disso descer à escuridão da caverna e ser amigo da serpente mas logo a seguir muda de ideia e ao invés de cumprir sua promessa decide mandar um outro amigo um senhor esse este homem descende dos mouros espanhóis e para arriscar-se a descer ao foço deverá recobrar a coragem original de sua raça o sonhador aconselha-o a armar-se com a espada de punho vermelho que está na velha fábrica de armas que se encontra do outro lado do rio terro diz-se ser uma espada muito antiga datando da época dos antigos fóssios nota 50 o senhor s obtém a arma e desce ao foço e o sonhador diz-lhe que deverá atravessar a palma da mão esquerda com a espada segue o que lhe é dito mas não consegue dominar-se na presença poderosa da serpente envolvido por medo e dor grita e corre estabanadamente pela escada sem ter tocado a adaga assim esse não pode dominar Toledo nada havendo que pudesse ser feito pelo sonhador em relação ao problema tendo de conformar-se em deixar S perdido lá embaixo servindo de ornamento a uma parede eis aí o fim do sonho o original evidentemente encontra-se em francês bem vejamos o seu contexto temos certas suspeitas quanto a esses dois amigos BC conheceu o sonhador logo no início da juventude era um pouco mais velho que ele o sonhador projetava tudo o que queria de belo e maravilhoso nesse rapaz fazendo-o uma espécie de herói mas depois os dois amigos perderam contato talvez o rapaz tenha morrido esse é um amigo de data muito recente que possivelmente descende dos mouros espanhóis não o conheço pessoalmente mas conheci sua família que é muito antiga e respeitada no sul da França o seu sobrenome pode bem ser Mouro o paciente conhecia a lenda sobre a família de S como já disse a pessoa que estamos focalizando recentemente visitará Espanha e logicamente estiver em Toledo sendo que o sonho se deu logo depois da volta pouco antes de ele ser levado à clínica estava em péssimo estado praticamente em desespero e não pôde deixar de contar o sonho ao seu médico meu colega não sabia o que fazer e apressou-se em transmitir-me o sonho prevendo que se tratava de coisa importante na época em que eu o recebi entretanto eu não tinha conhecimento sobre esse tipo de imagens mas tive a impressão de que se soubesse alguma coisa a mais sobre esses sonhos e se eu mesmo tivesse tratado do caso talvez fosse capaz de ajudar o rapaz e ele não chegaria ao suicídio desde aquela época tenho estado em contato com muitos casos semelhantes normalmente se pode evitar uma situação difícil através do entendimento dessas imagens com com indivíduo tão sensível e evoluído que estudar a história da arte sendo pessoa dotada de um incomum senso artístico e de inteligência o analista tem que ser sempre muito cuidadoso pois as banalidades não conseguem nada nessas condições deve-se ser totalmente sério e entrar realmente nos fatos não podemos estar caindo em engano quando imaginamos que o sonhador escolheu Toledo por alguma razão particular e ele a escolheu como objeto de seu sonho e de sua viagem e o material é praticamente o mesmo que todo mundo traria se tivesse visitado a cidade com a mesma disposição mental a mesma educação com o mesmo refinamento com suas noções estéticas e o seu conhecimento Toledo é uma cidade extremamente impressionante exercendo uma espécie de fascínio sobre as pessoas lá existe uma das mais belas catedrais góticas do mundo um lugar de tradição incomensuravelmente antiga é a velha Toletum dos romanos que por séculos foi sede do cardeal acebispo e primaz da Espanha do sexto ao oitavo séculos fora a capital dos visigudos do século oito ao século onze foi a província que serviu de capital ao reinado mouro e do século onze até o século dezesseis a capital de castela sua catedral por ser tão impressionante e bela sugere naturalmente tudo o que a cidade representava a grandeza a força o esplendor e o mistério do cristianismo medieval que encontrava sua expressão essencial na igreja eis porque a catedral é o corpo a encarnação do reino espiritual pois na idade média o mundo era regido pelo imperador e por deus assim ela expressa a filosofia cristã o a vental shaung da idade média o sonho diz que sob a catedral há um lugar misterioso o que na realidade não se afina muito com uma igreja cristã o que havia sob as catedrais daquela época sempre existiu essa parte chamada cripta provavelmente todos os presentes já viram a grande cripta de chart ela dá uma boa ideia do caráter de mistério desses lugares em chartres antigamente havia um velho santuário com um poço onde se processava a adoração de uma virgem não a virgem maria como se dá agora mas de uma deusa céltica sob toda igreja cristã da idade média há um lugar secreto onde nos velhos tempos os mistérios eram celebrados o que atualmente denominamos os sacramentos da igreja eram os mistérios da igreja primitiva em provençal a cripta é chamada de le musée que significa o segredo a palavra origina-se de mistéria e poderia significar lugar de mistério em a hosta na itália onde se fala um dialeto provençal a um musée sob a catedral a cripta talvez se origina do culto de mitra cujo rito central se dava numa abóboda subterrânea sendo que a comunidade permanecia separada em cima na igreja principal aí havia certos orifícios através dos quais se podiam ouvir e ver os sacerdotes e os eleitos cantando e celebrando os ritos mas era impossível de se penetrar na parte da celebração o que seria um privilégio apenas para os iniciados nas igrejas cristãs a separação do batistério do corpo central da igreja deriva da mesma ideia porque o batismo bem como a comunhão eram mistérios dos quais ninguém podia falar diretamente devia ser usado uma espécie de alusão alegórica para não trair os segredos o nome de cristo também estava cercado de mistério e consequentemente não podia ser proferido referiam-se a ele pelo nome de estes o peixe os senhores provavelmente já viram reproduções cristãs primitivas onde cristo aparece como peixe tal segredo em relação ao nome sagrado talvez seja a razão pela qual seu nome não apareça num documento elaborado por volta de 140 depois de cristo conhecido como o pastor de ermas nota 51 que era parte importante do corpo da literatura cristã reconhecido pela igreja até aproximadamente o quinto século o autor de tais livros de visões ermas é supostamente o irmão do bispo romano pio e seu mestre espiritual que lhe aparece em visões é chamado poimen o pastor e não o cristo esta ideia de cripta ou lugar de mistério nos conduz para algo anterior a Weltanschau cristã alguma coisa mais velha que o próprio cristianismo como o poço pagão sob a catedral de chartre ou como uma antiga caverna habitada por uma serpente é óbvio que o poço com a serpente não foi um fato verdadeiramente presenciado pelo nosso viajante ao passar pela espanha e que esta imagem onírica não é uma experiência individual ela pode apenas ser compreendida através de um conhecimento arqueológico e mitológico teria de dar aos senhores uma certa dose desse paralelismo a fim de que todos percebessem em que contexto surge o arranjo simbólico considerado do ponto de vista do trabalho da pesquisa comparativa sabemos que toda igreja ainda tem sua fonte batismal que originalmente era a piscina na qual os iniciados eram banhados ou simbolicamente afogados depois de uma morte figurativa e magística no banho batismal os iniciados ressurgiam transformados quase modo genite como renascidos assim podemos supor que a cripta e a fonte batismal tenham um significado de lugar de terror e morte mas também de renascimento lugar onde iniciações obscuras se processam a serpente na caverna é uma imagem que frequentemente ocorre na antiguidade e é importante compreender que na antiguidade clássica bem como em outras civilizações a serpente não somente era um animal que provocava medo por representar perigo mas também significava alívio e cura aí está a razão pela qual Asclepio o deus dos médicos está associado a serpente todos conhecemos seu emblema que ainda se encontra em uso nos tempos desse deus nos Asclepieia que eram as antigas clínicas havia um buraco no solo coberto com uma pedra e aí morava a serpente sagrada através de uma brecha feita na pedra as pessoas que vinham em busca de cura jogavam as oferendas e o pagamento para os médicos a serpente era ao mesmo tempo caixa da clínica e o coletor de dádivas que eram jogadas na caverna durante a grande peste do tempo de Diocleciano a famosa serpente de Asclepio no Epidauro foi trazida para Roma como antídoto para o mal representando o próprio deus esse animal não é apenas um deus de cura é também o dom da sabedoria e o dom da profecia a fonte de Castalha em Delfos era inicialmente habitada por uma pitonisa Apolo lutou com ela e a venceu e desde então Delfos passou a ser a sede do famoso oráculo e Apolo o seu deus até que ele perdeu a metade de sua força para Dionísio que mais tarde chegou do oriente no mundo subterrâneo onde moram os espíritos dos mortos as cobras e a água são elementos inseparáveis e podemos ler sobre isso em As Rãs de Aristófanes em lendas a serpente é frequentemente substituída pelo dragão no latim draco significa simplesmente cobra um paralelo particularmente sugestivo em relação ao nosso sonho é uma lenda cristã do século V sobre São Silvestre nota 52 havia um enorme dragão sob a rocha tarpeia em Roma ao qual virgens deveriam ser sacrificadas outra lenda diz que o dragão não era real mas feito por mãos humanas e que um monge desceu às profundezas para averiguar a verdade e ao chegar lá viu que o animal tinha uma espada na boca e que seus olhos eram joias faiscantes com muita frequência essas cavernas como a de Castalha continham fontes que desempenhavam um papel de relevante importância no culto de Mitra dos quais se originaram muitos elementos da igreja primitiva Porfírio nota 53 abre aspas revela que Zoroastro o fundador da religião persa dedicou a Mitra uma caverna contendo muitas fontes quem dentre os presentes esteve na Alemanha e visitou Sauburg perto de Frankfurt deverá ter visto a fonte perto da gruta de Mitra tal culto vem sempre relacionado a uma fonte a um belo templo de Mitra na Provença com uma piscina de água cristalina tendo no fundo uma pedra com a escultura de Mitra Tauroctonos Mitra o matador do touro santuários como esse sempre constituíram um grande escândalo para a cristandade primitiva que odiava todos esses arranjos naturais por não serem os cristãos grandes amigos da natureza em Roma um templo em honra desse mesmo Deus foi descoberto a dez pés abaixo da igreja de São Clemente encontra-se ainda hoje em boas condições mas a água o encobriu e quando se bombeia o poço ele se enche novamente está sempre submerso porque ali se ajuntam as fontes que vem de partes mais interiores e a nascente nunca foi encontrada conhecemos outras formas religiosas como o culto Orfeu que estava sempre associado com a ideia da água nascendo num mundo subterrâneo todo o material que estou apresentando pode dar-nos a ideia de que a serpente na caverna cheia de água é uma imagem bastante conhecida desempenhando um papel importante na antiguidade de onde extraí todos os meus exemplos de hoje poderia escolher paralelos em outras civilizações e os senhores veriam que são os mesmos a água das profundezas representa o inconsciente e lá via de regra há um tesouro guardado por uma serpente ou dragão no nosso sonho era o vaso de ouro com a adaga em seu interior e para esses objetos serem recuperados o dragão deveria ser vencido a coisa preciosa é de natureza muito cheia de mistério ligando-se a serpente de forma estranha a natureza tão peculiar do animal também denota o caráter do tesouro unificando as duas coisas geralmente é uma cobra de ouro acompanhando o tesouro e esse mineral é buscado por todas as pessoas o que seria o mesmo que dizer será a serpente a própria coisa preciosa fonte de imenso poder nos mitos gregos primitivos aquele que se aventura na caverna é um herói como Cécropes o fundador de Atenas na parte superior ele é metade homem metade mulher um hermafrodita mas na parte inferior de seu corpo ele é uma serpente o mesmo se diz de Erequiteu outro rei mítico de Atenas este preâmbulo nos prepara um pouco para entendermos o vaso de ouro e a adaga no sonho que estamos focalizando se os senhores viram o pacifal de Wagner terão percebido que o vaso corresponde ao graal e a adaga a lança e que os dois formam uma unidade são os princípios masculino e feminino que formam a união dos opostos a gruta ou mundo subterrâneo representa uma camada do inconsciente onde não há alguma discriminação nem diferenciação entre masculino e feminino que é a primeira distinção feita pelos primitivos eles distinguem os objetos por essa maneira como nós ocasionalmente o fazemos algumas chaves por exemplo tem em sua parte frontal um orifício e outras são maciças normalmente elas são chamadas macho e fêmea chave macho e chave fêmea vejamos por exemplo os telhados italianos as telhas convexas são colocadas sobre telhas côncavas as de cima são chamadas monges e as de baixo freiras não se trata de nenhuma piada suja por parte dos italianos mas sim da quintessência da discriminação quando o inconsciente mistura o masculino e o feminino tudo se torna indiferenciado não é mais possível estabelecer diferenças de espécie alguma da mesma forma que Cécropes veio de uma distância tão mítica que ninguém poderia dizer se ele era homem ou mulher humano ou ofídio vemos então que o fundo da cisterna é caracterizado pela completa união dos opostos aí está a condição primordial das coisas e que é também por si um fim ideal por ser a integração de elementos eternamente opostos o conflito chegou ao fim tudo está parado ou mais uma vez no estado inicial de harmonia indistinta a mesma ideia encontra-se na antiga filosofia chinesa a condição ideal é denominada tal e consiste na harmonia entre o céu e a terra a figura 13 representa o seu símbolo um lado é branco com um ponto preto e o outro é preto com um ponto branco o lado claro representa o calor o seco o princípio do fogo o sul o lado escuro é o princípio frio negro úmido o norte essa imagem representa o começo do mundo onde ainda nada teve princípio é também a condição a ser alcançada pela atitude da sabedoria superior a união dos dois princípios masculino e feminino é a imagem arquetípica certa vez pude presenciar um belo exemplo de sua forma primitiva ainda viva quando eu prestava serviço militar durante a guerra tomei parte no grupo de artilharia nas montanhas e os soldados tinham de cavar um fundo foço para colocar ali um canhão bem pesado o solo era extremamente refratário e os soldados praguejavam sempre enquanto cavavam os blocos duros eu estava sentado atrás de uma rocha fumando o meu cachimbo e escutava o que eles diziam um deles exclamou abre aspas ah essa desgraça amaldiçoada a gente já cavou até as profundezas dessa valeta miserável já chegou onde moravam os fantasmas do lago e onde o pai e a mãe estão dormindo juntos fecha aspas essa mesma ideia expressa de forma muito ingênua um mito negro diz que o primeiro homem e sua mulher dormiam juntos na calabaxe cabaça em português estavam totalmente inconscientes até que alguma coisa se moveu e os despertou era o filho no meio dos dois o homem estava entre eles e desde então ambos tornaram-se entidades separadas e puderam conhecer-se a condição inicial de absoluta inconsciência expressa como um estado de descanso total onde nada acontece quando o sonhador chega a tais símbolos atinge a camada da total inconsciência que é representada pelo grande tesouro o motivo central do parcifal de Wagner é que a espada seja trazida novamente para junto do graal por serem elementos que devem permanecer eternamente unidos essa união simboliza a plenitude total a eternidade antes e depois da criação do mundo uma conjeção dormente nirvânica talvez seja a coisa buscada pelo desejo do homem aí está porque ele se aventura pela caverna do dragão a fim de encontrar o estágio em que o consciente e o inconsciente estão a tal ponto unidos que finalmente não são mais nenhuma coisa nem outra e quando por algum motivo os dois se separam em demasia a consciência procura uni-los novamente mergulhando nas profundezas onde a um certo tempo eles foram um assim encontramos na yoga tântrica ou na yoga kundalini um esforço por atingir o estado em que Shiva se encontra em união eterna com Shakti Shiva é o ponto eternamente não desenvolvido está circundado pelo princípio feminino Shakti na forma de uma serpente poderia dar-lhes muito mais exemplos dessa ideia que representou um grande papel na tradição secreta da idade média nos textos alquímicos há reproduções da união do sol e da lua do princípio masculino e feminino encontramos motivos análogos nas narrações cristãs sobre os mistérios como por exemplo a narrativa de um bispo Astério que fala de Eleuses lá se diz que todo ano o padre fazia catabases ou descida a caverna o sacerdote de Apolo e a sacerdotisa de Deméter a mãe terra celebravam o hierosgamos ou núpcias sagradas para a fertilização da terra é uma afirmação cristã não documentada pois os iniciados eleusianos guardavam a esse respeito o mais absoluto segredo se traíssem alguma coisa eram punidos de morte eis a razão de não termos quase conhecimento nenhum de seus ritos entretanto sabemos que durante os mistérios de Deméter se desenrolavam certas obscenidades por serem julgadas propícias à fertilidade da terra as damas mais distintas de Atenas se reuniam sob a presidência da sacerdotisa de Deméter havia uma farta refeição muito vinho e depois era celebrado o rito de a escrologia que consistia em contar piadas e ditos indecentes o que era considerado um dever religioso propiciador de bons efeitos sobre a fertilidade da próxima estação nota 54 um ritual semelhante acontecia em Bubastes no Egito no tempo dos mistérios de Isis quando os habitantes das cidades da parte superior do Nilo desciam para a festa e as mulheres nos barcos costumavam expor-se para as mulheres das margens do Nilo isso era feito provavelmente com o mesmo propósito da escrologia para assegurar a fertilidade da terra a esse respeito há referências em Heródoto nota 55 no sul da Alemanha por volta do século 19 a fim de aumentar a produtividade do solo o camponês costumava levar sua mulher para o campo e manter relações sexuais com ela num sulco cavado na terra para a plantação é o que se denomina a magia simpática o vaso é um utensílio que recebe ou contém por isso mesmo é feminino símbolo do corpo que contém ânima o sopro e a água da vida enquanto que a adaga tem a capacidade de perfurar penetrar sendo portanto um elemento masculino que corta divide discrimina é uma simbolização do princípio masculino do logos no sonho que estamos analisando esse instrumento aparece como a chave de Toledo e essa ideia de chave sempre vem associada ao mistério dentro da caverna no culto de Mitra há uma espécie particular de Deus o Deus da chave ou Aion cuja presença não pode ser explicada mas creio que ela pode ser perfeitamente inteligível Sua representação é o corpo de um homem alado que tem cabeça de leão estando envolvido por uma cobra que se eleva acima de sua cabeça Nota 56 Há uma representação dele no museu britânico Ele é o tempo infinito e a longa duração o Deus supremo da hierarquia mítrica que cria e destrói todas as coisas A Dure Creatis de Bergson é um Deus Sol Leão é um signo zodiacal de quando o sol atravessa o verão enquanto a cobra simboliza o inverno ou o tempo úmido Dessa forma Aion o Deus de cabeça de leão envolvido por uma cobra novamente representa a união de opostos luz e sombra masculino e feminino criação e destruição Ele é representado com os braços cruzados tendo uma chave em cada mão É o pai espiritual de São Pedro que também é o dono das chaves As chaves que guardam o caminho do passado e do futuro Os antigos rituais de mistério vinham sempre ligados a divindades psicopômpicas Algumas delas estão de posse das chaves do mundo subterrâneo pois como guardiãs da porta tem como dever vigiar a descida dos iniciados para a escuridão sendo os guias para os mistérios Écate é uma delas Em nosso sonho temos a chave de Toledo e assim devemos considerar o significado de Toledo e da cidade A velha capital da Espanha era uma fortificação de grande poder o protótipo da cidade feudal refúgio e proteção que não podia ser facilmente atingido pelo lado de fora A cidade representa uma totalidade fechada sobre si mesma uma força impossível de ser destruída que existiu durante séculos e que existirá ainda durante muitos outros Simboliza portanto a totalidade humana uma forma de plenitude que não pode ser dissolvida Cidade como sinônimo do si mesmo de totalidade psíquica é uma imagem bastante conhecida Lemos por exemplo nos ditos de Oshirinko Nota 57 As seguintes palavras de Jesus A cidade construída sobre uma colina alta e estável não pode cair jamais nem ser escondida Lutais então para conhecer-vos e sabereis que sois os filhos do Pai Poderoso que estáis na cidade de Deus e que vós sois a cidade Fecha aspas Há um tratado copta no código bruxiano onde surge a ideia da monogênese ou do filho único de Deus que também é o antropos ou seja o homem Nota 58 Ele é chamado a cidade de quatro portas que simboliza a ideia de totalidade O indivíduo que possui as quatro saídas para o mundo as quatro funções psicológicas estando assim contido no si mesmo Esta cidade é a sua totalidade indestrutível o consciente e o inconsciente unidos Então essas profundidades em nível de tão grande inconsciência que surgem em nosso sonho contém ao mesmo tempo a chave para a individualidade em outras palavras para a cura O significado totalidade entre aspas ou total entre aspas é tornar sagrado ou curar A descida A descida à profundidade trará a cura É o caminho para o encontro pleno para o tesouro que a humanidade sempre buscou sofrendo e que se esconde num lugar guardado por um perigo terrível É o lugar da inconsciência primordial e ao mesmo tempo de cura e redenção pois contém a joia da inteireza É a caverna onde mora o dragão do caos e também a cidade indestrutível O círculo mágico ou temenos O recinto sagrado onde todos os fragmentos separados da personalidade se unem O uso de um círculo mágico ou mandala como é chamado no oriente para a propósitos de cura é uma ideia arquetípica Quando um homem está doente os índios Pueblo do Novo México fazem na areia o desenho de uma mandala com quatro passagens No centro dele constroem uma casa de suor entre aspas lugar de cura e lá o paciente tende a submeter-se ao tratamento do suor No chão do lugar da cura pintam um outro círculo mágico colocado assim no centro do grande mandala e no meio dele colocam um vaso com a água da cura simbolizando a entrada num mundo subterrâneo A simbolização que encontramos nessa cerimônia é claramente análoga à que encontramos no inconsciente coletivo É um processo de individuação de identificação com a totalidade da personalidade com o si mesmo Na simbologia cristã a planificação é Cristo e o processo de cura consiste na imitatio criste As quatro passagens são substituídas pelos quatro braços da cruz A serpente na caverna em nosso sonho é amiga de BC o herói da infância do sonhador no qual ele projetou tudo o que desejava ser todas as virtudes a que aspirava Este jovem amigo está em paz está em paz com a serpente É a criança inocente que desconhece totalmente qualquer espécie de conflito Consequentemente tem a chave de Toledo e o poder sobre as quatro passagens Discussão Pergunta Dr. David Yellowless Não é necessário que diga que não pretendo questionar nada do que foi dito hoje Agradecemos sinceramente ao professor Jung pelo tão fascinante relato de ideias O que ele preferiu fazer ao invés de perder tempo em assuntos controvertidos Mas alguns dos presentes ficariam satisfeitos se o professor Jung reconhecesse que abordamos a psicologia e a psicoterapia através de linhas diferentes Talvez não exclusivamente freudianas mas de acordo com certos princípios fundamentais aos quais o nome de Freud se encontra associado Embora sem havê-los exatamente descoberto Concordamos que o professor Jung apresentou o que acreditamos ser uma visão mais ampla Alguns dos que se encontram aqui preferem essa visão E talvez os próprios freudianos possam dizer o porquê Mas na noite passada surgiu uma questão sobre a relação entre o conceito do inconsciente apresentado pelo professor Jung e o conceito de Freud sobre o mesmo ponto Creio que o conferencista poderia ter ainda a grande gentileza de ajudar-nos um pouco mais na elucidação desse tópico Sei muito bem que minha interpretação pode ser falha Mas a impressão que na noite de terça-feira tive foi a de que ele tratava com fatos e Freud com teorias O professor sabe tão bem quanto eu que essa afirmação tão simples requer alguma explicitação Desejaria que nos dissesse por exemplo o que fazer do ponto de vista terapêutico com um paciente que produz de maneira espontânea o que chamaria de material freudiano E até onde poderíamos ir com relação às teorias freudianas considerando-as apenas como teorias em vista da evidência que pode ser provada através de matérias tais como a fixação infantil na libidoral anal fálica etc Ficaríamos gratos se o professor se detivesse sobre esse ponto a fim de estabelecer alguma espécie de correlação Resposta Carl Gustav Jung Já de início lhes disse que não quero ser crítico Assim estou dando um ponto de vista muito particular de como abordo o material psicológico Se os senhores quisessem ouvir toda a minha contribuição poderão então decidir sobre essas questões e também sobre quanto de Freud Adler ou de meus pontos de vista selecionarão Se quiserem que elucide a questão da conexão com Freud eu poderei fazê-lo de bom grado O início de minha carreira se deu em linhas inteiramente freudianas Fui até considerado como seu melhor discípulo Estive em ótimos termos com ele até a hora em que concluí que algumas coisas eram simbólicas Aí Freud não concordou e identificou seu método com a teoria e a teoria com o método Isso é impossível Não se pode jamais identificar método com ciência E por essa razão afirmi que não continuaria publicando o Iarbuf Nota 59 E assim abandonei a publicação Não obstante tenho plena consciência dos méritos de Freud e não tenho intenção alguma em diminuí-los Sei inclusive que o que ele diz se adapta a uma grande parte das pessoas E é possível afirmar que tais pessoas têm exatamente o tipo de psicologia que ele descreve Adler cujo ponto de vista era completamente diverso também tem um grande número de seguidores e estou convencido de que muitos têm uma psicologia Adleriana Também tem os meus Não tão numerosos quanto os de Freud Eles são pessoas que têm presumivelmente a minha psicologia Chego a considerar minha contribuição como minha própria confissão subjetiva É a minha pessoa que está nisso meu preconceito entre aspas que me leva a ver os fatos de minha própria maneira Mas espero que Freud e Adler façam o mesmo e confessem que suas ideias representam pontos de vista subjetivos Desde que admitamos nosso preconceito estaremos realmente contribuindo para uma psicologia objetiva É impossível evitarmos o pré-julgamento de nossos ancestrais que veem as coisas a seu modo e assim instintivamente adotamos certos pontos de vista Seria eu um neurótico se visse as coisas de maneira oposta ao impulso de meus sentimentos Como dizem os primitivos minha cobra estaria contra mim Quando Freud afirmou certas coisas ela não concordou E sigo o caminho que essa serpente me indica que para mim é o melhor Há pacientes entretanto com os quais tenho efetuado análise freudiana atravessando todos os detalhes que Freud descreveu corretamente Outros casos forçam-me a uma linha adleriana por tratar-se então exatamente de um complexo de poder Pessoas que têm capacidade de adaptar-se e têm sucesso normalmente apresentam uma psicologia freudiana pois em tal posição estão procurando a realização de seus desejos enquanto que o homem que não teve sucesso não tem nem tempo para pensar no que deseja terá apenas uma vontade conseguir o sucesso apresentando então uma psicologia adleriana Aquele que é sempre colocado em segundo plano desenvolverá fatalmente um complexo de poder Este não é o meu caso pois eu tenho me saído bem em quase todos os setores e quase sempre consegui adaptar-me Se no mundo todo ninguém concordar comigo isso será para mim totalmente indiferente Tenho um ótimo lugar na Suíça Sinto-me bem e se meus livros não agradam a ninguém agradarão a mim Não há nada melhor do que estar na minha biblioteca e se faço descobertas nos meus livros isso é maravilhoso Não posso dizer que eu tenho uma psicologia freudiana porque nunca tive dificuldade com relação aos meus desejos Quando menino vivi no campo e tomava as coisas muito naturalmente e os fatos naturais e antinaturais de que fala Freud são para mim despidos de interesse Falar de um complexo de incesto aborrece-me até as lágrimas Mas sei perfeitamente qual o caminho para tornar-se neurótico É dizer ou crer em alguma coisa que não concorde comigo com o que sou Vejo determinada coisa e digo o que estou vendo Se alguém concorda sinto-me feliz e se ninguém aceitar isso será indiferente para mim Não posso professar a confissão de Freud nem a de Adler Posso concordar apenas com a confissão junguiana porque as coisas se me apresentam dessa forma mesmo que nenhuma pessoa sobre a terra participe de meus pontos de vista Aqui o meu único objetivo é mostrar-lhes algumas ideias interessantes bem como o modo pelo qual apreendo as coisas Interesso-me sempre em ver um homem trabalhando Sua habilidade faz o encanto do trabalho A psicoterapia é uma espécie de trabalho de habilidade e eu a exerço de minha maneira individual uma maneira muito humilde sem nada de particular para mostrar Não que eu alguma vez creia estar totalmente certo Ninguém pode afirmar isto em assuntos psicológicos É bom nunca esquecer que em psicologia o meio pelo qual se julga e observa a psique é a própria psique Por acaso alguém já ouviu falar de um martelo que bata em si próprio? Na psicologia o observador é o observado A psique não é apenas o objeto mas também o sujeito de nossa ciência Como estamos vendo trata-se de um círculo vicioso e por isso temos de ter uma modéstia incrível O melhor que podemos esperar é que todo mundo põe as cartas na mesa e admita Abre aspas Conduzo as coisas de tais e tais formas e é assim que as vejo Fecha aspas Aí poderemos comparar as experiências Sempre confrontei as minhas concepções com Freud e Adler Três livros foram escritos por alunos meus que tentaram dar a sinopse dos três pontos de vista Nota 60 Mas nunca se ouviu falar de procedimento semelhante por parte do outro lado Assim é o nosso temperamento suíço Somos liberais e tentamos ver as coisas lado a lado juntas Pelo que vejo o melhor é dizer que há milhares de pessoas com psicologia freudiana e milhares de pessoas com estrutura adleriana Algumas procuram satisfação de desejos Outras lutam por sentirem se capazes E ainda algumas preferem ver as coisas como são deixando o resto em paz Não querem mudar coisa alguma O mundo está bom assim Existem muitas psicologias Uma certa universidade americana ano após ano publicam volumes sobre psicologias de 1934 a 1935 e assim por diante Há um caos total nesse campo e assim convém que não sejamos tão assustadoramente sérios quanto às teorias psicológicas Não se trata de nenhum credo religioso mas de pontos de vista Enquanto formos humanos em relação a isso conseguiremos entendernos mutuamente Admito que algumas pessoas possam ter problemas sexuais enquanto outras apresentam outros problemas Tenho principalmente outros problemas A essa altura os senhores têm uma ideia de como eu abordo o mundo Meu problema é lutar com o monstro enorme do passado histórico A grande serpente dos séculos O fardo da mente humana O problema do cristianismo Seria bem mais simples se eu não soubesse nada Mas eu sei demais Através de meus ancestrais e de minha própria educação Outros não se preocupam com isso Não pensam nos fardos históricos que o cristianismo acumulou sobre nós Mas há aqueles que se preocupam com a grande luta entre o presente o passado e o futuro É um tremendo problema humano Uns fazem a história Outros constroem uma pequena casa nos subúrbios Ninguém vai resolver o caso de Mussolini dizendo que ele tem um complexo de poder Ele está ligado à política E isso é a sua vida e a sua morte O mundo é imenso e não há uma única teoria que consiga explicar tudo Aos olhos de Freud o inconsciente é antes de tudo um receptáculo para coisas reprimidas E ele o aborda como um canto de quarto de criança Para mim ele se apresenta como um vasto armazenamento histórico Tenho consciência da importância de minha primeira infância Mas ela é pequena em comparação com os vastos espaços da história Que sempre me interessaram mais desde a infância do que esse problema dos primeiros tempos de vida Há muitas pessoas que se parecem comigo a esse respeito E quanto a isso estou otimista Houve um tempo em que julguei que não encontraria ninguém semelhante a mim Estava com medo de tratar-se de uma megalomania pensar assim Depois descobri pessoas que se afinavam com o meu ponto de vista e fiquei satisfeito de representar uma minoria cujos fatos psicológicos básicos se expressavam mais ou menos pela minha formulação E quando se submetem tais pessoas à análise vê-se que elas não concordam nem com Freud nem com Adler mas comigo já fui criticado pela minha timidez quando não tenho muita certeza sobre um paciente dou-lhe livros de Freud de Adler e digo faça sua escolha entre aspas na esperança de estar caminhando pelo lugar mais certo às 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 vezes cometemos enganos via de regra pessoas que atingiram uma certa maturidade e que têm inclinações filosóficas que são relativamente bem sucedidas no mundo sem ter uma neurose por demais acentuada concordam com o meu ponto de vista mas não se pode concluir do que eu estou apresentando aqui hoje que sempre coloco as cartas na mesa e conto tudo aos pacientes o tempo não me permitiria abordar todos os detalhes da interpretação mas certos casos requerem grande acúmulo de conhecimento e esses pacientes ficam agradecidos quando deparam com a possibilidade de alargar sua visão do mundo não sei como poderei concordar com Freud quando ele chama uma parte do inconsciente de id por que dar-lhe esse nome engraçado trata-se do inconsciente o que equivale a dizer alguma coisa que não conhecemos por que chamá-lo de id é evidente que a diferença de temperamento produz a maneira diferente de considerar o problema seria impossível interessar-me tanto por esses casos de sexo mas é evidente que esses casos existem há pessoas com vida sexual neurótica e então temos de conversar sobre sexo com elas até que se enjoem e aí conseguimos sair fora desse aborrecimento evidentemente devido a minha atitude temperamental espero atravessar essa fase o mais depressa possível é uma coisa neurótica e nenhuma pessoa razoável fala nisso por horas a fio não é natural viver em função desse assunto os primitivos são muito reticentes sobre isso eles aludem a relação sexual através de uma palavra equivalente a calar silenciar as coisas sexuais são tabus para eles bem como para nós se nos comportarmos de maneira natural mas as coisas e lugares com características de tabu são passíveis de se tornarem receptáculos de todos os tipos de projeção e muito frequentemente o problema real não se encontra aí de forma alguma muitas pessoas criam dificuldades desnecessárias quanto ao sexo quando as verdadeiras dificuldades são de natureza totalmente diversa certa vez um moço me procurou com uma neurose de compulsão trouxe-me um manuscrito de sua autoria de 140 páginas dando a análise freudiana completa de seu caso era tão perfeito de acordo com as regras que poderia ter sido publicado no jarbuch disse-me abre aspas o senhor poderia ler isso e dizer-me porque não estou curado embora tenha feito uma psicanálise completa fecha aspas mais tarde respondi-lhe abre aspas é verdade eu também não consigo entender a razão você deveria estar curado de acordo com as regras do jogo mas se julga que não está curado tenho que acreditar fecha aspas ele voltou à questão abre aspas porque não estou curado tendo a visão da estrutura da minha neurose fecha aspas respondi-lhe abre aspas não posso criticar a sua tese a coisa toda está maravilhosamente bem demonstrada mas resta apenas a questão e talvez bem tola você não menciona de onde veio nem quem são seus pais o seu último inverno foi passado na riviera e o verão em Saint Maurice você tomou bastante cuidado na escolha de seus pais fecha aspas abre aspas nenhum em absoluto fecha aspas abre aspas você tem alguma fonte de renda excelente que lhe dê um ótimo dinheiro fecha aspas abre aspas não não tenho jeito para fazer fortuna fecha aspas abre aspas então foi contemplado com a herança de um tio rico fecha aspas não entre aspas abre aspas bem e de onde vem o seu dinheiro fecha aspas abre aspas bom eu tenho um modo de me arranjar tem uma pessoa que me dá o dinheiro fecha aspas abre aspas deve ser um amigo maravilhoso fecha aspas e ele replicou é uma mulher ela era mais velha que ele tinha 36 anos uma professora primária com um salário pequeno que como velha solteirona se apaixonou pelo rapaz de 28 passava necessidades a fim de que ele pudesse passar o verão em São Moritz e o inverno na Riviera o que eu lhe disse foi o seguinte abre aspas e você vem me perguntar porque está doente fecha aspas e sua resposta foi essa abre aspas ora o senhor tem uma posição moralista isto não é nada científico fecha aspas responde ele abre aspas o dinheiro que está em seu bolso é o dinheiro da mulher que você está tapeando fecha aspas ele reagiu abre aspas não não concordamos sobre isso conversei com ela seriamente e nunca houve uma discussão por eu receber dinheiro dela fecha aspas respondi abre aspas você está fingindo para si mesmo que esse dinheiro não é dela mas vive com esse dinheiro o que é imoral e essa é a causa de sua neurose de compulsão trata-se de uma reação compensatória e de uma punição a uma atitude imoral fecha aspas um ponto de vista totalmente anticientífico é evidente mas estou convencido de que ele merece a sua neurose compulsiva e será sua companheira até o último dia de sua vida se ele continuar a comportar-se como um porco pergunta doutora t.a. ross mas isso não apareceu na análise resposta cal gustav jung ele se afastou como um deus a pensar abre aspas doutor jung não passa de um moralista jamais foi um cientista qualquer pessoa ficaria atraído por um caso tão interessante ao invés de ficar procurando coisinhas fecha aspas o homem comete um crime rouba todas as economias de toda uma vida de uma mulher honesta só para poder divertir se o lugar desse fulano seria a cadeia e a sua neurose compulsiva providencia-lhe isso pergunta doutor pw camps sou apenas um clínico geral e poderia ser rotulado como um bairrozinho de subúrbio nos domínios da psicologia aqui sou quase um penetra na primeira noite pensei que não tinha o direito de estar com os senhores na segunda voltei outra vez na terceira sentia-me felicíssimo e na quarta fui tomado de encanto pela mitologia gostaria de fazer uma pergunta sobre a noite passada fomos para casa com a ideia de que a perfeição é altamente indesejável e a plenitude seria o fim e objetivo da existência dormi profundamente na noite anterior mas senti que tiveram um choque de origem ética talvez não seja muito dotado intelectualmente constituindo isso também um choque intelectual professor Jung declara-se fatalista ou determinista depois de ter analisado um jovem que saiu desapontado de seu consultório e ter se dado mal o professor achou que estava muito certo que assim acontecesse os senhores como psicólogos segundo entendo destinam-se a curar pessoas e tem um propósito na vida que não é o de meramente divertir-se ou de satisfazer a sua curiosidade própria seja ela por mitologia ou pelo estudo da natureza humana os senhores lutam por atingir a profundidade da natureza e construir um mundo melhor ouvi com maior interesse os termos simples do professor Jung confundo-me muito com toda essa nova terminologia ouvir sobre a sensação sentimento intuição e pensamento aqui um x poderia ser adicionado substituindo outra coisa foi extremamente esclarecedor para mim que sou um indivíduo comum mas sinto que não ficamos sabendo onde o inconsciente de uma criança se desenvolve creio que não ouvimos falar sobre a criança de maneira suficiente gostaria de perguntar ao professor onde o inconsciente de uma criança começa a passar pela consciência e também se às vezes não somos confundidos por essa multidão de diagramas de barreiras de eus e de ides e tudo mais de que tenho ouvido falar não poderíamos melhorar esses diagramas através de uma graduação de estágios como foi apontado herdamos o rosto os olhos as orelhas e a uma multidão de rostos em psicologia aqui corresponde também uma multidão de tipos não haveria sentido em imaginar que exista uma enorme margem de variedades inseridas nessa herança uma espécie de malha que receberia as impressões selecionando-as no inconsciente nos primeiros anos de vida vindo a atingir mais tarde o nível da consciência gostaria ainda de perguntar ao professor se esses pensamentos já passaram pela mente de um grande psicólogo como ele é a meu ver o maior de todos resposta a augusta viung depois dessa severa reprovação por imoralidade devo uma explicação sobre as minhas observações cínicas de ontem não sou um tipo tão mal assim evidentemente tento fazer o máximo por meus pacientes mas em psicologia é muito importante que o médico não tente curar a qualquer custo deve-se ser excepcionalmente cuidadoso para não impor a própria vontade ao paciente temos de dar-lhe uma certa liberdade não se pode desviar as pessoas de seu próprio destino da mesma forma que em medicina não se pode salvar um paciente quando sua natureza lhe mostra que a morte já está selada às vezes trata-se exatamente de saber se temos permissão de salvar um homem do destino que ele deveria enfrentar a bem de um desenvolvimento posterior não se pode impedir as pessoas de cometerem as mais terríveis asneiras porque isto se encontra dentro do esquema delas se eu impedir isto não terei mérito algum apenas teremos merecimentos e desenvolvimento psicológico assumindo a nós próprios como somos e sendo o suficientemente sérios para vivermos a vida que nos foi confiada nossos pecados erros e enganos nos são necessários caso contrário estaríamos privados dos incentivos mais preciosos ao desenvolvimento quando um homem se afasta depois de ter ouvido alguma coisa que poderia ter mudado seu pensamento sem prestar atenção alguma a essas verdades nunca o chamo de volta podem acusar-me de não agir de maneira cristã mas não dou importância coloco-me mais ao lado da natureza o velho livro chinês da sabedoria diz abre aspas o mestre diz apenas uma vez fecha aspas nota 61 e não corre atrás dos outros porque não adianta aqueles que têm a verdadeira capacidade de ouvir compreendem e os que não a têm não ouvirão pensei que as pessoas que aqui se encontram pertencessem à classe dos psicoterapeutas se soubesse que haveria médicos presentes minha expressão teria sido mais civil mas os psicoterapeutas compreenderão Freud para citar o mestre em suas próprias palavras diz que não é bom tentar curar a qualquer custo ele sempre me dizia isto estava certo as verdades psicológicas têm sempre duas faces e o que estou dizendo pode ser usado de forma a produzir o maior dos males a maior devastação e insensatez nenhuma das coisas que já afirmei deixou de ser torcida para o seu oposto assim não costumo insistir em afirmações os senhores podem aceitá-las mas se não o fizerem paciência talvez no final os senhores me estejam culpando por isso mas creio que em todo mundo existe uma vontade de viver que ajuda a encontrar a coisa mais acertada quando trato de um homem devo tomar o maior cuidado para não nocauteá-lo com minhas opiniões nem com a minha personalidade pois o que ele tem que fazer é travar a sua luta solitária através da vida e ter a capacidade de confiar na sua armadura e talvez em seus objetivos imperfeitos quando digo abre aspas isto não está bom deveria estar melhor fecha aspas acabo por roubar-lhe a coragem seu campo deve ser trabalhado com um arado que não está bom o meu poderia ser melhor mas de que lhe adiantaria isto ele não tem o meu arado e eu o tenho e não posso emprestá-lo deverá usar as suas ferramentas possivelmente deficientes e com elas trabalhar suas capacidades herdadas quaisquer que sejam elas é evidente que o ajudo posso dizer-lhe por exemplo abre aspas seu pensamento é muito bom mas há outros campos em que você poderia melhorar fecha aspas se não quiser ouvir-me não será aconselhável insistir porque não quero desviá-lo pergunta doutor Marion Mackenzie da mesma forma que o jovem rico não foi chamado novamente e afastou-se cheio de tristeza nota 62 resposta Carl Gustaviong sim é exatamente a mesma técnica se eu dissesse a alguém abre aspas você não deve ir embora fecha aspas ele jamais ouviria o que devo dizer é abre aspas escolha o seu próprio caminho fecha aspas aí conquistarei a sua confiança quanto a pergunta sobre as crianças tenha havido nas últimas décadas uma tal polêmica sobre elas que normalmente coço a cabeça durante as palestras e fico pensando abre aspas será que todo mundo aqui é parteiro ou babá fecha aspas o mundo não é principalmente formado por pais e avós os adultos é que tem os problemas deixem as pobres das crianças em paz o que faço é puxar as orelhas da mãe não da criança são os pais que transmitem as neuroses aos filhos certamente é interessante fazer pesquisas sobre o desenvolvimento da consciência o seu começo é uma condição fluida e não é possível dizer quando uma criança se tornou verdadeiramente consciente mas isto se insere num capítulo totalmente diferente a psicologia das idades há uma psicologia da criança que aparentemente consiste na psicologia dos respectivos pais a psicologia da infância até a puberdade a psicologia da puberdade do jovem do adulto de 35 anos do homem na segunda metade da vida do homem que atingiu a velhice esta é uma ciência inseparado e seria impossível abordar aqui tudo isso como senhores sabem tive muitas dificuldades relativas a tempo para ilustrar um único sonho a ciência é vasta é como se a gente esperasse que o físico ao falar sobre o problema da luz elucidasse ao mesmo tempo o problema de toda a física mecânica o que seria simplesmente impossível a psicologia não é um curso introdutório para babás é uma ciência muito séria e consistindo em um acúmulo de conhecimentos não se pode esperar de mim em demasia estou tentando nivelar o melhor possível para dar o esboço dos sonhos e apresentar -lhes ideias a esse respeito e naturalmente não posso satisfazer a todas as expectativas quanto ao problema da perfeição lutar por ela é um ideal elevado abre aspas leve a termo aquilo que está dentro de suas capacidades ao invés de correr atrás daquilo que jamais será alcançado fecha aspas ninguém é perfeito lembre-se da frase abre aspas ninguém é bom a não ser deus fecha aspas nota 63 e ninguém poderá sê-lo é uma ilusão podemos modestamente lutar para nos contemplarmos para sermos seres humanos tão plenos quanto possível o que já nos trará trabalho suficiente pergunta doutor eric b strauss pretende o professor jung publicar as razões que o levaram a identificar certos símbolos arquetípicos com os processos fisiológicos resposta cal gustav jung o caso ao qual o senhor se refere foi a mim submetido pelo doutor dave que o publicou sem o meu conhecimento nota 64 não vejo dizer mais nada sobre essa correlação pois ainda não me sinto suficientemente seguro nesse terreno questões sobre diagnose diferencial entre doenças orgânicas e símbolos psicológicos são muito difíceis e prefiro não dizer nada quanto a isso no momento pergunta doutor strauss mas o seu diagnóstico partiu dos conteúdos do sonho resposta cal gustav young sim porque o problema orgânico perturbou a função mental houve uma depressão muito séria e presumivelmente uma perturbação profunda do sistema simpático pergunta doutor doutor christian miller amanhã teremos o último seminário e há um ponto que nos interessa e que ainda não foi abordado difícil problema da transferência será que o professor young crescer mais apropriado dar nos amanhã o seu ponto de vista sem necessariamente referir-se a outras escolas sobre a transferência e a maneira adequada de tratá-la do